Oi eu sou o Castor e hoje com mais um vídeo de Fortnite Battle Royale E galera vai ter um tsunami aqui no jogo e eu vou entrar numa partida pra mostrar tudo pra vocês Só que eu quero que vocês me ajudem a chegar na meta de 30 mil inscritos Então se inscreve, deixa o like Se você quiser concorrer a presentes é só comentar seu link várias e várias vezes aqui nos comentários Quanto mais comentar tem mais chance de ganhar E você está me apoiando na loja de itens com o código Castor E é o seguinte rapaziada, pra gente saber o que vai acontecer aqui no mapa Primeiro a gente tem que cair exatamente ali Que é a usina hidrelétrica do mapa do Fortnite da temporada 2 Então rapaziada, bora cair lá Eu só quero lembrar você antes da gente cair ali De deixar aquele like, de se inscrever e de apoiar a gente na loja com o código Castor E comentar várias vezes aqui o seu nick nos comentários Quanto mais você comentar mais chance tem que ganhar presente Então bora cair, bora ver, eu acho que não tem caindo ninguém aqui Eu quero comentar pra vocês de boa Ah não, tem um cara caindo ali, tem um cara caindo ali Não, ele vai cair lá em Pantano Glup Ok, menos mal, menos mal, ele está caindo em Pantano Glup ali Vamos descer aqui Agência hidrelétrica Agência hidrelétrica? Aqui na hidrelétrica do jogo, beleza? Bora pegar aqui a CMG Espero que minha internet não trave Todo mundo espera isso, né Castor? Vamos comprar uma internet que presta Beleza, bora pegar aqui os itens Ficar equipado porque se aparecer alguém aqui Eu tenho que estar vivo pra contar a história Então bora pegar aqui Tomar esse shieldão Quer dizer, shieldinho, né? Pegar esse outro E é o seguinte, galera Bora subir aqui no segundo andar Pegar esse baúzinho E eu já vou comentar pra vocês O que eu acho que vai acontecer aqui no mapa Beleza, rodei o shieldão A gente não tem uma 12 Então eu tô com medo aqui De ser eliminado facilmente Espero que não Bora subir aqui no topo E bora comentar Seguinte, rapaziada Aqui temos Tá complicado, Castor? Aqui temos a barragem A barragem aqui é bem da hora Porque ela segura toda a água Que tá do outro lado E galera, toda essa água Que tá ali do outro lado Ali que forma aquele lago Minha internet tá muito ruim Mas toda aquela inter... Toda internet Toda aquela água Que tá ali do outro lado Ela desce por aqueles buracos Descendo ali forma essa cachoeira Que forma esse riozinho E leva a água toda pra lá Mas é o seguinte Atrás, dentro dessa barragem aqui A gente tem a hidrelétrica Que toda essa força Que a água tá fazendo de queda Ela tá girando uma turbina ali Aqui no Fortnite Não tá mostrando tanto Mas ela gira uma turbina lá dentro Que transforma energia Aqui pra cá A gente tem até alguns transformadores Aqui, ó Dá pra vocês verem Tem alguns transformadores aqui Eu tomei dano de queda Maravilha Mas aqui perto vocês podem escutar E aqui de perto A gente consegue escutar aí Alguns barulhos E é bem alto esses barulhos Porque ele tá formando energia Tá transformando a energia aqui E galera, aqui é dentro E aqui dentro da hidrelétrica, rapaziada A gente tem alguns geradores Que é isso daqui Rapaziada, eu já visitei uma hidrelétrica Na vida real Uma visita de escola E isso daqui é muito grande, tá rapaziada Isso daqui não é desse tamanho Aqui no Fortnite E obviamente isso daqui É só um ilustrativo Mas isso daqui é muito grande Eu não tô brincando Isso daqui é tipo Umas três vezes maior que isso E faz muito barulho Isso daqui é tudo que gera energia Então aquela força Que tá trazendo pra lá Força pra cá Isso daqui é um gerador Que transforma aquilo lá em energia Obviamente parece que isso daqui Não tá funcionando Porque eles estão parados E eu não sei como é que funciona Direitinho Mas aqui é um gerador de energia E galera A Tenetina que fica aqui na plataforma Ela virou da equipe sombra Conforme as votações dos jogadores E ela destruiu toda a plataforma Com um explosivo Porque ela destruiu Ninguém sabe Mas rapaziada Se a Tenetina Ficar brava com alguém Ou até mesmo Se a Epic Games Resolver fazer com que a Tenetina Exploda Outro lugar do mapa Um bom lugar pra ela explodir É aqui na barragem Se essa barragem explodir Toda aquela água que tá fazendo pressão Do outro lado Vai vir pra esse lado Vindo pra esse lado aqui Vai destruir toda essa usina Destruindo toda essa usina Também vai destruir a parte ali De pântano glupe Bora subir aqui pra lá pra cima Porque subir lá pra baixo É complicado Pra mostrar pra vocês O tanto de água Que tem aqui do outro lado E olha o tanto de água Que tem aqui É até proibido nadar aqui Porque se a correnteza Te puxar pra lá Você tá frito Toda essa água aqui Rapaziada Vai passar pra lá Se essa barragem for quebrada Até que em cima Tem uma pista Que a gente consegue passar Normalmente funciona Dessa mesma forma Aqui no caso da hidrelétrica Da minha cidade Não funciona assim Essa pista aqui é fechada Não passa carro somente Autorizado Tem uma pista aqui Do lado de cima da barragem Ela é bem mais grossa Ela da minha cidade Ela é dali Até ali mais ou menos Se fosse em tamanho real Sabe? É bem grande mesmo E dentro daqui Tem umas salas Então é muito gigante Uma usina na vida real É muito louco de se ver E se isso daqui estourar Pode ter certeza Que toda aquela região Vai ser destruída Certo? Todas essas árvores Vão embora Todas aquelas construções ali Da opântano glupe Também vai embora E comenta aqui embaixo Rapaziada O que vocês acham? Vai acontecer isso daqui? A Tenetina não é louca De fazer isso no mapa Ela é louca O suficiente pra fazer isso Até porque é o seguinte A Tenetina Tem uma tela de carregamento Do Fortnite Dessa temporada mesmo Que mostra a Tenetina Destruindo o IAT Porque ninguém sabe Ela só destruiu Eu tô bem curioso Pra saber como vai ser Esse evento da temporada 3 Porque isso pode ser Um evento que vai acontecer Na temporada 3 Um tsunami acontecendo Em tempo real Aí é com vocês Comenta aí embaixo O que você acha Que vai estar vindo Bora tentar terminar Essa partida aqui Tô com 0 kills Pouco material Pouca munição Armas Bem fuleira E eu tô bem preocupado Chegamos aqui vivos Isso é estranho E até agora Eu não achei nenhum player Nem alguém que caiu lá Em Panto no Gloop Eu vi Opa tem construção aqui embaixo Eu vi gente caindo lá Em Panto no Gloop Só que eu não vi Pra onde eles foram Tem construção aqui embaixo Parece que não estão destruídos Ou seja Não teve briga Só alguém que construiu mesmo Ou teve briga Mas ninguém atirou Bora ver ali Se tem alguém ali Quebra Não, não tem ninguém E agora eu atirei Eu chamei a atenção De muita gente Alguém já passou por ali Opa tem cara ali embaixo Tem cara ali embaixo Vinde pra você Meu querido Bora lá Bora lá Que eu vou eliminar Esse cara aqui Sem pensar duas vezes Rapaziada Ai eu tô brincando Não Nossa Caraca eu gostei aí Da sua mira hein meu filho Passa o hack Passa o hack Bora lá Espero que não tenha ninguém Aqui do lado de cima Tem Ai Aquilo ali foi um cara Ou foi muita loucura minha Eu acho que foi loucura minha Não Era um cara sim Ele sumiu Não tem material pra brigar com você Meu querido Uhul Foi de base meu rei Foi de base Alguém usou uma tirolesa Alguém usou uma tirolesa Que eu escutei Vamos usar um kit médico aqui E vamos embora rapaziada Porque a safe não tá tão longe Mas também não tá perto Principalmente porque falta 40 segundos Pra ela começar a vir Então já vamos começar a ir embora E o cara veio seco né rapaziada O cara veio secão Achando que ia eliminar o castorzinho Gameplay Mas não Hoje não foi seu dia de sorte Meu querido Eu tô com medo de tomar um tiro das costas Eu vou tomar? Provavelmente Porque eu falei principalmente Vamos lá amiguinhos Apareção Uhul Opa tem player lá em cima Caramba Errei tudo Errei tudo Opa Olha ele pulandinho Pulandinho Opa acertei um Acertei um Foi sem querer Foi totalmente Sem querer esse tiro Ai Da onde eu tomei? Não Foi em mim não Uh Passou perto Esse cara vai me acertar uma snipada Eu vou embora por aqui rapaziada Eu não vou perder tempo não Se eu ficar ali Eu vou tomar uma snipada só E não vai ser legal Ai tem cara aqui Player 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 Oh foi de base Ok Peguei aqui a Scar Vamos lá tem player aqui pra cima Dois helicópteros aqui rapaziada Isso não é muito legal não Isso não é muito legal não Nossa Olha aquela treta lá na frente Tô atirando Eu nem sei Se eu acertasse Acertasse Eu nem mirei direito Seria bem na sorte Tem cara aqui? Não Ainda bem que não tem cara aqui Tem atadura aqui Se alguém precisar Vai tá aqui Eu vou é tampar essas ataduras aqui Vai que alguém precisa E pega essas ataduras Eu não quero não Espero que as pessoas Que eu for tretar Estejam com pouca vida Que aí vai ser muito fácil De ser eliminados Principalmente porque Eu jogo muito bem Esse joguinho Bora chegar aqui perto Porque tinha player aqui Então a gente tem que Usar um paraquedas ali Da bomba da Tenetina Opa Ele pulou nesse jump Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás Onde eles estão? Eles estão bem aqui galera Eles estão aqui Eles estão aqui Não vai chegar sem pensar duas vezes Foi um Foi um já Bora lá Cadê ele? Bora L2 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 Faz a festa L2 Oh meu Deus L2 trollou Bora aqui pegar Esses lutes aqui Temos uma scar Que dourada Temos uma barret Que eu vou rodar aqui Um desse Vamos rodar um desse aqui E levar uma barret No lugar dessa Desse escudo Levar a rocket No lugar da SMG É assim que a gente vai jogar Aqui o nosso loot galera Vamos lá Já pegamos o loot aqui Que já tinha Não tinha bala de rocket Beleza Dá pra gente levar assim né Dá pra levar a partida Eu acho Dá pra levar a partida Porque eu vou achar Alguém que tenha Então vamos lá Vamos atrás ali Tá safe né Vamos pra safe logo Tem um carinha subindo ali Vai 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 Que eu quero acertar ali Opa isso cai 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 Sobe de novo Sobe de novo Sobe de novo Tá Eu acho que era bot Não sei se era bot Bem pelo menos ele Foi bem difícil ali dele subir Vocês repararam né Bora lá que o cara tá Colocando a musiquinha ali Pra chamar atenção Se ele quer chamar atenção Então não chama Bora lá que eu já te vi Meu querido Pena que essa daqui Não tinha munição de rocket né Não não tinha Não tem player vindo de lá Pra pegar um player Que esteja vindo da safe Ninguém Não Lá Oh Nossa Nossa quase Foi muito perto Foi muito perto Galera Foi muito perto Beleza Já tô no high Já tô no high Isso é bom Boa Aham Meu Deus Foi Não Guys Não Bora lá Bora lá Bora lá Não Não Deixa eu sair da safe Estourei o shield Boa Não Nossa Caraca Pera aí Beleza O cara O cara tá com duas rockets É sério Boa Matou Vai que ele não sabe onde eu tô Vai que ele não sabe onde eu tô Vai que ele não sabe onde eu tô Boa Boa Bom demais Bom demais Tu é insuportável Tu é insuportável Não internet Ah GG O cara tava com escarra mítica Não dava não rapaziada Ficou só lá de cima Jogando duas rockets Espero que vocês tenham gostado Usa o código que eu faço na loja E tchau E tchau